Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós temos uma estreia bastante curiosa, que é do novo single da Charlie XX, em parceria com a Hina Sawayama. De um lado a gente tem a rainha da BZ Music, e do outro a rainha do pop-punk. Então, não sei o que esperar, só sei que eu tô muito curioso, e a gente vai descobrir isso agora. Música É o tempo de uma música muito popular, eu esqueci o nome dela agora, mas acho que é See Me Again. Aquela You'll never see me again Crying for you Porém, agora é Back for You. Nossa, olha, o vocal da Rina é sensacional. Bom, eu estava ansioso pela combinação. E a combinação ficou boa, ficou ótima. Mas a surpresa maior foi o sample ali de, eu pesquisei, é Cry for You. Eu conheço essa música, mas estava ali um pouco esquecida na minha mente, então foi uma surpresa completa. Porque Cry for You é um clássico da música eletrônica, eu não gosto muito de música completamente eletrônica, como é o caso de Cry for You, mas é o que no caso da Charlie eu gostei. Eu estranhei até um pouco porque o instrumental está tão limpinho, assim, em comparação com as próprias músicas da Charlie, que tem a PC Music, que tem vários outros ritmos que ela explora, e eu achei bem, essa aqui bem mais limpinho, o que é agradável de se escutar. E isso vem desde Good Ones, então eu acredito que essa era da Charlie está bem boa, está bacana demais, estou gostando muito de ver os lançamentos que ela tem feito. E agora é esperar o videoclipe, que eu tenho certeza que elas vão servir também estética e conceito, porque a Rina e a Charlie não tem como dar errado, né gente? São duas artistas maravilhosas, muito criativas, então tem coisa boa vindo por aí. Ok? Mas essas foram as minhas opiniões, agora eu gostaria que você também deixasse a sua, comentem aí o que vocês acharam de Bag For You, tá bom? Que vai ser um prazer saber da sua opinião também, ok? Então por hora é só, um grande abraço e até o próximo. Beijo!